O Napoleão Dynamite, take 1 O que é que eu faço? Just go! Sweet! Como é que é o nome daquele leão com outro bicho que ele faz? Ele desenha os bichos? Não lembro disso Ele desenha os bichos meio híbridos assim, tipo meio meio Ah, não lembro disso Legal, sweet! O seu gosto é muito perfeito O jeito que você vira o pescoço Ele fala Go!